Olá pessoal, começando pra vocês mais um vídeo E hoje é nosso sábado, a gente tá indo passear por aqui pela praia Por aqui por perto, né? De onde a gente mora, pelo litoral daqui de Nígata E eu vou mostrar tudo pra vocês como que vai ser nosso dia Hoje eu botei essa roupa assim vermelha, ó, que fazia muito tempo que eu não usava essa blusa Nossa, quanto tempo que eu não uso uma cor vermelha, fica tão bonito, né? Realça E esse verão eu vou usar Eu comprei aquele vestido vermelho também que vocês viram nos vlogs anteriores aí Que eu postei na H&M Não sei quem lembra que o vestido vermelho, pois é, eu comprei também aquele vestido Aí um dia eu vou usar também o vestido vermelho Então vocês vão enjoar de me ver de vermelho Olha como tá bonita Aí eu adoro, eu adoro essa blusa Nós chegamos aqui na cidade de Kashiwazaki Tá certo, Kashiwazaki? Kashiwazaki Ai meu Deus, eu sempre erro numa das cidades E a gente veio aqui num supermercado Comprar um nigiri, alguma coisa pra gente levar pra gente comer lá na beira da praia Então aqui dentro do carro mesmo Que tá um calor Olha como tá bonito lá fora E eu vou gostar A dona Serena tá escolhendo o ventó A gente já pegou no beira aqui O que a gente encontrou nesse mercado? Gente! Meu Deus! Nossa, é muito difícil encontrar Eu vou já me sentar aqui nessa rede Eu vou experimentar Não, gente Coisa melhor do que uma rede É muito bom sentar Num balanço assim Nossa Eu adorava Quando eu tava no Brasil Eu adorava ficar na rede O dia todo Por mim eu ficava numa rede Vocês acharam aqui Essa sandália aqui Coisa mais linda 700 e aí Olha o preço Muito barato Adorei a cor dessa sandália Tem aqui também Roxo, né? Tem a preta também E essas de glitter Doi no oco Essas é pra ficar dentro de casa Olha Olha a sandália bonitinha Olha essa Faz massagem nos pés Essa daqui também Olha essa verde Coisa horrível É isso daqui Meu Deus do céu Coisa horrível Chegou aqui na praia Olha que bonita a praia aqui E começou a ventar bastante O vento tá meio gelado Aí a gente ia fazer o piquenique Mas só que o vento tá levando O vento tá levando Olha Bora, tu vai ficar sentado aqui Ele quer que eu ponha esse negócio Mas o vento tá levando Mas o vento tá levando Olha aí, olha o vento O vento vai levar Eu vou arrumar aqui pro Kevin ficar sentado em cima Começou a ventar o negócio agora O Kevin quer porque quer fazer piquenique Aí eu botei aqui pra gente ficar sentado Eu e ele A dona Célia tá ali E o Kevin já tá aqui né Comendo A gente tá comendo no sol Porque tá um clima bem agradável Assim tá um arzinho fresco Então não tem problema Onde tá muito calor Tá um pouquinho calor né Kevin Aí a gente vai aproveitar Vamos comer aqui Não, não pode comer Não, a senhora não quer sentar aqui com a gente Não, eu não quero Esse aqui eu vou levar pra quem? O que é isso? O que é isso? O que é o que? Mamãe Como eu acabo no piquenique A gente brinca no coi Tá, a gente vai brincar no coi Aquele Do terra Aquele O suco do que? Não Aquele por aqui Isso Ó Onde que é o bebica É Mamãe Olha o teu suco aqui Suco? É Olha É kakiagué Tem por a Tem por a Tem por a Tem por a, né filho? Aqui dentro É Tá gostoso? Ó papai, eu tô comendo um bico-dico Ele quer porque quer comendo A gente já tá fazendo... E esse, mamãe? Tá. Olha aí, que a gente vai comer. Tem um desse? Não, depois deixa comer. Olha, a gente tá sentado aqui. Boboleta e boboleta. Boboleta e boboleta. Bom sinal. Quer ver um pedaço desse? Papai, papai. Será que você é gostoso? Uma boleta pequenininha? Tchau, tchau. Culara aí... Bonito. É bom, hein? Deixa, mamãe. Vamos remexer? Vou pegar. Nossa, uma urina e um nigiri que a gente tá comendo? Tá, mamãe. Tá gostoso? Você gosta de fazer pequenininho? Eu tô assistindo, eu ouvi. Ah, tá vendo a urina? Não, eu assisti. Tem torre brilhando? Aquele, babelha, nossa babelha. Lá é uma urina, filho. Babelha, te desculpa, eu dou brilho atrás e pi. Pi. Kevin gosta muito de fazer piquenique, né Kevin? Hum. Muito chão. Como é bom sentir a água. Ai, que mensagem tem que jogar aqui. Ai, que mensagem tem que jogar aqui. Essa parte aqui é a água, é bem gelada, né? Mas é bom, bota uma banha, eu acho que vou desquentar mais. Bota um biquinho de fogo e 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 de fogo. Não é perigoso. Ah, é perigoso? Que tem peixe, que tem muita barca, que tem muita comida para peixe. Tem muita comida para peixe. Aqui. Ah, é? Sim. Nossa, mas não é perigoso, não? É. O babão, não tem problema, né? Eu sou a alca, babãe. Mamãe, chora, mamãe. Mamãe, chora. Pra que chorar? É mamãe. Filho, viemos aqui nesse lugar. Mamãe, vem aqui, mamãe. Nossa, que bonito. Onde é, mamãe? Tá, vamos. Eu vou dar uma volta, mamãe. Tá, vamos dar uma volta. Que lindo. Eu tô lá em cima. Olha só. Eu também eu sou rei, mamãe. Que coisa mais linda. Ah, isso que é passeio, meu povo. Uau, coisa mais linda, meu povo. Obrigado, meu Deus. Parece uma louca falando, né? Olha ali o toto de algas. Olha aqui embaixo. É algas, Maris. Nossa, a água é muito cristalina ali. Olha como Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Deus existe em toda a parte. Oh, meu Deus. Obrigado, Filho. Olha a onda. Olha a onda, mamãe. É, Filho. Mamãe, olha a torcida de recorrer. Que coisa linda, Kevin. A água, que coisa linda. Aqui, Filho. Mamãe, olha a castela. É, tem um castelinho aqui, né? Nossa, Kevin. Olha a cor dessa água. Como que é, Kevin? Pra falar? Errei, errei, abadjã, Kevin. Errei, eu tenho que falar. Mamãe, abadjã falar. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Cheguei reinosar de casa esse dia que estou me sentindo uma menina super da praia agora é que é muito legal ir da praia assim nossa bolha a perna não tem coisa melhor é quando tiver mais toque um pouquinho aí já da Mas estava ventando bastante também Mas estava uma temperatura até boa Hoje a praia Então foi muito legal Nossa, é muito bom poder ir nesses lugares É coisa simples, é só ir na praia É coisa bem simples Mas só que cada pessoa Tem uma maneira De enxergar a beleza das coisas De forma diferente Eu já sou Aquela pessoa assim Que quando vê coisa bonita Eu já vou logo agradecendo a Deus Por ter aquele momento Ali na praia No caso de hoje Ai meu Deus De ter esse momento Que eu acho que É um momento muito bom É uma sensação muito boa E tem pessoas que vai na praia Que já nem olha Pra nada Coisa banal E eu não Eu sou dessa forma Eu sempre vou Qualquer lugar que eu for E eu achar bonito Vai ser essa minha reação Assim De ficar encantada Porque eu sou desse jeito Eu vejo a vida desse jeito E eu acho que Quem vê a vida desse jeito A vida com certeza É Levada de forma mais simples E com menos Menos pensamento negativo No caso Pessoas que tem muito Pensamento negativo Só atrai Coisas ruins Então eu não sou Esse tipo de pessoa Quanto mais pensamento Positivo eu tiver Melhor pra mim Melhor pra minha família Melhor pra todo mundo Então Apesar da vida Ter vários obstáculos Nada cair do céu A gente sempre tem que levar A vida dessa forma Com pensamento positivo Sempre Sempre Gente Que acompanha meus vídeos aí Eu quero passar isso pra vocês Pra levar a vida Assim Com pensamento positivo Coisas boas Porque se A vida já é tão Severa com a gente Né Em algumas ocasiões Tem pessoas que passam Por um momento difícil De coisa É bom a gente sempre ter Pensamentos bons Na cabeça E coisa que Quando a gente tem Pensamentos bons Na nossa cabecinha Coisas boas Sempre vem Demora Pra acontecer Às vezes A gente acha que nunca Vai chegar a hora Mas uma hora Chega e acontece É assim que eu quero Essa mensagem aí Eu quero passar pra vocês Porque Porque as vezes Tudo ao seu redor Fica positivamente bem Tá legal É Agora Eu cheguei em casa O Candy Onde a Dona Célia E o Kevin Foram lá Fazer compra Eu vou fazer limpeza Porque nem tudo É flores Ter a limpeza Da casa Que eu tenho que fazer Hoje sábado E eu vou limpar Aqui em casa Mas antes disso Eu vou comer bolo Com café Porque eu não sou De ferro E É isso Bora lá acompanhar Mais um pouquinho Do meu dia E pra vocês Dona Célia Tá aqui fazendo Hot dog Pra gente dançar É só o ir Né Que vai ficar A onda Né Você vai comer Com esse pó Que não encontrou Com o outro Não tinha Eu e Dona Célia E o Candy E o Kevin Tá ali comendo Olha aí Hot dog É bom comer Assim também Né Quem não gosta De hot dog Kevin não tá Comendo hot dog Tá comendo nigiri Né Tem lá Minha A noite Hum Tem lá É Eu vou comer Primeiro Depois Qualquer coisa Eu como Lame Tchau Tchau Pessoal Viemos se despedir De vocês E falar que Logo logo Vai ter mais vídeos Aqui no canal Né Kevin A gente vai aparecer A gente vai aparecer Bastante ainda Por aqui Né Bora pedir pro pessoal Dar like No vídeo da mamãe Assim ó Dar like Dar like Like no vídeo Da mamãe Assim ó Kevin Vamos lá Like Onigashima 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 Então Dê like Aí no vídeo Comentem Se inscrevam No canal Que ainda não se inscreveu E olha o que ele faz Comigo É isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo É Quem quiser Me Cuidado Abonar Quem quiser Me seguir No facebook E no instagram Eu vou deixar bem Pra vocês irem lá Me acompanharem Também E é isso Pessoal Nosso dia de sábado Foi esse Bye bye Até o próximo vídeo Dá tchau Kevin Com Doraemon Tchau Beijo Beijo no coração De vocês Beijo no coração De cada um De vocês O que você Tá aprontando Com a mamãe Olha o que ele Apronta comigo A bunay